Muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui no canal da resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, estamos iniciando aqui mais uma transmissão, importante que vocês nos digam, né, como é que tá chegando aí a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo, né, nos digam aí como é que tá chegando pra vocês aí a qualidade da nossa transmissão. Acho que caiu aqui um fio aqui. Ó, já resolvi. Boa noite, Anaí, do Fimaister. Gente, em primeiro lugar eu quero aqui manifestar minha minha admiração, em primeiro lugar minha admiração. todos os entregadores dos aplicativos, que mobilização linda, gente, que mobilização bonita hoje em todo o Brasil. Coloque aí break, break app, break app, break app, né, todo o apoio aos app, né, eu tenho dito, gente, que na minha opinião, na minha opinião, é, essa greve, ela, ela é uma greve muito atual, uma greve muito atual, né, porque o que que acontece, gente? O os metalúrgicos, no final dos anos 70, eles eram, né, a referência simbólica da luta pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito da organização sindical, a luta contra a ditadura, a luta em defesa da democracia, né? hoje, gente, os motoristas de aplicativos, os entregadores dos aplicativos, do meu ponto de vista, revelam a face mais cruel do neoliberalismo. Enquanto eu preparo essa fala, peço que vocês compartilhem, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar, quem ainda não nos disse a cidade da onde acompanha, pode dizer quem ainda não deu like, quem não deu like, Aninha, pode dar um like no YouTube, pode dar um compartilhado face, né, e nos informar aí, gente, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa, a nossa, a nossa transmissão, né? Muito bem, na minha opinião, gente, os motoristas de aplicativo, eu já tinha falado isso sobre o Uber, mas os entregadores de aplicativos, eles são a face mais exposta, eles são a face mais exposta, né, do neoliberalismo. E por que isso, gente? por uma razão muito simples, por uma razão muito simples, né? Quando você tem um trabalho, que é um trabalho hoje, vital, porque, vejam bem, especialmente agora nessa pandemia, os aplicativos adquiriram uma importância fundamental, para comprar comida, supermercados, farmácias, entrega de documentos, encomendas, né? Tudo funciona pelos aplicativos, os entregadores, chamados entregadores, né? Muito bem, estas pessoas, gente, o que que elas têm? Elas têm uma bicicleta e uma moto, uma bicicleta ou uma moto. Elas sequer fazem contato com alguém, elas não falam com ninguém. Elas se inscrevem pelo aplicativo, pelo aplicativo, né? E ganham por serviço prestado, por entrega realizada. Ganham por entrega realizada. Valores ínfimos. Se ele nega uma entrega, ele perde pontuação. Ele perde pontuação. Então, três reais uma entrega, cinco reais uma entrega, o cara pedala, não sei quantos quilômetros, três reais. O frio, a chuva, Rio Grande do Sul, agora tá frio, tá chovendo, calor, não importa. Três reais, cinco reais, né? Só griti, gente. Oi, oi. Ok. Ok, importante, muito importante. Estou ouvindo, mas fica me avisando. Tchau. Então, gente, o que eu tava dizendo pra vocês, né? Essa, na minha opinião, é talvez a face mais cruel. Porque o que que acontece, gente? O motorista do aplicativo, se ele tiver um problema de saúde, o problema é dele, tá? Se ele... Sobre o ti, gente. Então, ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem carteira de trabalho, ele não tem férias, ele não tem direito trabalhista, ele não tem direito previdenciário, né? se ele estragou a bicicleta, não trabalhou, não ganha nada, estragou a moto, se ele adoecer, nada. Qual é a garantia, gente? Qual é a garantia? A família dessa pessoa? Qual é a garantia? Nenhuma, gente. Nenhuma. São milhares, milhões de pessoas, gente, Renate. Muitos já estavam no Uber, mas cresceu muito a questão dos entregadores e ganham salários miseráveis, miseráveis. Então, essa mobilização, essa mobilização merece, Sérgio Zaz, todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. Exatamente, Aninha, é o novo modelo de trabalho escravo, é uma forma, né? Uma forma de exploração, aonde a pessoa entra com a sua força de trabalho e ela não tem nada, nada de garantia, nada. Sol em Manaus, o frio no Rio Grande. Então, hoje é um dia que ninguém pode pedir nada por aplicativo, não peça, não peça nada, não peça nada, não peça nada em restaurante, não peça em farmácia, não peça aí, né? Não peça em lugar nenhum. Pra que a gente possa, né? Garantir, mesmo não sendo da categoria, algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda pra essas pessoas. Então, eu tô, eu achei Pablo, meu querido amigo Pablo lá de Pelotas, futuro vereador de Pelotas, eu achei, assim, muito legal, muito legal, achei, e acho que merece, acho que é uma demonstração, Luiz Carlos, uma, uma, uma demonstração muito, muito importante das novas formas de organização do mundo do trabalho, de área abusada, né? Filadópolis. E a gente tem que aprender, aprender, né? Com essas novas formas de organização do mundo do trabalho. Então, essa greve dos entregadores dos aplicativos, ela é muito importante, ela é muito importante, né? Segundo lugar, gente, o governo Bolsonaro falsifica até foto da inauguração de obras públicas. A rede de bolsonaristas tem distribuído imagens da obra da transposição do São Francisco, todas fakes. Soldados do exército que aparecem trabalhando nas obras do São Francisco são de 2014. São fotos do governo Lula e do governo Dilma. Aliás, os fakes. Ontem era o cachorro fake. Hoje são as fotos fake. Governo da mentira. Governo da mentira. História do cachorro rendeu, hein, gente? Grande o Birajara Falcão da Rocha, nosso querido vereador de faixa de alto soturno. A história do cachorro rendeu. Parece que o advogado Bolsonaro tá dizendo que a culpa é do cachorro, cachorro que pulou o muro pra entrar no palácio. Cachorro não foi sequestrado. Segundo o advogado Lucef, aquele do Bolsonaro, o cachorro que teria entrado no palácio. A culpa é do cachorro, né? E agora, então, resolveram postar fotos de militares trabalhando nas obras, na transposição. São fotos de 2014. Em 2014. Essa gente não paga imposto pra mentir, gente. Se essa gente pagasse imposto pra mentir, né? A gente, a gente realmente tava com todos os problemas resolvido. Bom, a matéria jornalística mais relevante do dia foi a matéria publicada nessa parceria da agência pública e da Intercept, que mostraram uma coisa que eu e o meu camarada e meu amigo Vadir Dabuz muitas vezes denunciamos. Modéstia à parte, eu tenho várias, várias representações demonstrando a participação dos Estados Unidos da Lava Jato. A subordinação do Dallagnol, a subordinação do Moro, o espírito vira-lata, a sabugice. E hoje, gente, hoje, nessa reportagem de altíssima qualidade da agência pública do Intercept, são revelados detalhes escandalosos, escandalosos da relação da Lava Jato com o FBI. A maneira subalterna, presidente Cid, presidente do PT de Santa Maria. A maneira servil, a maneira covarde. Uma Lava Jato e o Moro se portaram. As informações que eles não querem entregar para o PGR, eles entregavam para os Estados Unidos. As informações que eles só negavam para nós, que eles entregavam para os gringos. Eles entregavam para os gringos que tinham interesse no pré-sal, na Petrobras, da Odebrecht. Milhares de empregos deixaram de existir no Brasil, graças aos Golden Boys, essa turma picareta. A mídia, tanto adulou o Dallagnol, tanto adulou o Moro, que conseguiu o que? Bolsonaro! 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 Bolsonaro é filho dessa cruza, já disse para vocês. Bolsonaro é filho de uma cruza, do Sérgio Moro com a Rede Globo. Paula Chicar. A cruza do Bolsonaro é essa. Bolsonaro é filho da cruza do Sérgio Moro, do Sérgio Moro com a Rede Globo. Certo? É isso. Entregaram o nosso pré-sal, entregaram a nossa soberania, quebraram as nossas empresas, geraram milhares de novos desempregados. Para quê? Para quê? Para quê? Então, este governo que está aí é filho legítimo dessa cruza. Rede Globo com o Sérgio Moro, Lava Jato com o Rede Globo, cruza os dois, dá Bolsonaro e o miliciano. Dá Bolsonaro. Claro, Roseli, dá 11. O Sérgio Moro é filho da Globo continua, a Globo e o Sérgio Moro continuam assim, ó. Tanto é que o filho deles está aí, Bolsonaro. Agora eles não querem, eles querem renegar o Bolsonaro. Bolsonaro é filho deles. Bolsonaro é filho dessa cruza. Certo? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós precisamos amplificar o alcance das nossas denúncias. Por isso que eu digo para vocês aí. E aí, gente, já compartilharam? Já curtiram? Já deram like? Para que eu fico repetindo essas coisas? Ou vocês acham que vocês vão ver na realidade do Jornal Nacional hoje? É na SBT, na Band? Vocês acham que vocês vão achar o Pimpana, Rádio Gaúcha? Vocês vão ver as denúncias da relação criminosa do FBI com a Lava Jato, gente? Pelo amor de Deus. Então, se a gente não fortalecer os nossos canais, se a gente não fortalecer as nossas páginas, os nossos canais, nós vamos continuar a vida inteira refém da mídia tradicional. Refém da mídia tradicional. Então, quem ainda não leu, tem que ler. Está no nosso Facebook, está no canal da Resistência, vocês têm que ler. Vocês têm que ler no detalhe relação vira-lata, relação servil, relação covarde, da Lava Jato, da Laiol, abobado, abobado pelos americanos, aquelas procuradoras, e e, né? O Sérgio Moro, e o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele, né? Sempre protegeu, deu guarida, deu guarida. Boa noite, Regina da Costa, lá de Dom Pedrito, minha querida amiga, seja muito bem-vinda, né? Mulher da foto de propaganda de Bolsonaro é séria, não Maria? Eles mentem tudo, gente. Fizeram uma propaganda, pegaram pessoas do banco da imagem, mentiram o quê? As pessoas não são o quê eles dizem, eles mentem tudo. Eles mentem tudo. Ministro era fake, cachorro era fake, a facada era fake. As fotos que eles botaram na matéria sobre a transposição de São Francisco era fake. Tudo mentira, é tudo mentira. Ciclone bomba provoca ventos de até 130 quilômetros no sul nesta quarta-feira. Pelo menos nove, nove. Pessoas perdendo a vida em Santa Catarina, Rio Grande do Sul foi muito violento também. Foi muito violento. Pessoal do Rio Grande do Sul, que é de Santa Catarina, que tá aqui nos acompanhando, me falem como é que foi a como é que foi a temporal ciclone, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Muito frio. E esse esse ciclone aí, né, gente? Esse ciclone aí que que atingiu aí o nosso estado e o estado de Santa Catarina. Coloca a hashtag Vaza Jato, valeu, Pedro? Vaza Jato. Coloca a hashtag. Minha, Serrinha, Bahia. Vamos ver o que que tem aqui de notícia ainda da coronavírus hoje. Ex-patroa indiciada por abandono do incapaz que resultou na morte de Miguel. Segundo a polícia, a ex-patroa mentiu no depoimento. Sari Gaspar Corte Real. No depoimento dela, tentou mentir que ela não tinha apertado no elevador pra que a criança fosse pro pro, pra cobertura. A perícia, a perícia, a perícia comprovou exatamente o contrário. Dona, senhora Sari, Sari, é dona Sari. A mãe da ex-patroa, a senhora Mirtes Renata. Realmente, essa senhora tem sofrido muito, gente. Tem sofrido muito. Sofrido muito. plenário do STF, plenário do STF, vai analisar a ação que contesta o foro para julgar Flávio Bolsonaro. Flávio conseguiu lá uma artimanha pra tentar tirar do juiz da primeira instância. Caiu como relator o Celso de Mello. O Celso de Mello vai levar pro pleno. Pro pleno. João Batista, Jacuizinho, dois graus negativos. Imparidade, João Batista. Aí, João Campos. Joaquizinho, é frio. Frio, Jacuizinho. Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho, Ibirubá, Fortaleza. Mesa dos Valos, Tulas. Muito fria essa região toda. Muito fria. Mulher negra, Ailton. Muito frio. Imagina como é que deve dar o frio, Ailton. Grande, negão. Deve estar frio. Maré alta. Lua cheia. Dona Sari, essa Dona Sari. Opa, vou ter que desligar aqui, gente. Presidenta Glaze. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.